Fala galera, aqui quem fala vagabos manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E curiosidade nesse vídeo, vou falar mais teorias e novidades muito interessantes Aí da próxima temporada do Fortnite Battle Royale E bom, como eu postei um vídeo hoje mais cedo no canal, hoje de manhã, às 11 horas da manhã no horário de Brasília Eles anunciaram o terceiro teaser oficial aí da próxima temporada do jogo, no caso a temporada 10 Que mostrou duas skins, olhem só, duas skins que provavelmente foram parte do próximo passe de batalha Só que tem uma coisa, essas duas skins, como eu já tinha falado naquele vídeo, não são digamos que skins novas Porque elas lembram muito skins já lançadas anteriormente aí no Fortnite A do lado direito do teaser principalmente, lembra muito mesmo a skin do atemporal, né? Que foi lançada no passe lá da quinta temporada E eu falei no vídeo de ontem, que esse teaser ia mostrar provavelmente skins do passe, né? E foi exatamente o que aconteceu Então fiquem ligados porque amanhã o último teaser será anunciado provavelmente no mesmo horário Às 11 horas da manhã no horário de Brasília Então fiquem ligados aqui no canal, né? Provavelmente vai ter mais alguma dica, né? Muito importante a respeito de skin, né? O tema aí do mapa da próxima temporada do jogo E agora eu quero falar sobre essa nova skin do atemporal que mostrou no teaser anunciado hoje Olhem só, colocando a imagem do teaser e a imagem da skin original do atemporal Dá pra ver que a máscara é um pouco diferente A máscara do teaser, ela tem um design um pouco mais moderno pelo que parece E as orelhas, elas são mais pertas umas das outras E elas são mais retas, tá ligado? E as orelhas da máscara original do atemporal São mais onduladas e mais afastada uma das outras Ou seja, a máscara não é totalmente igual, né? Mas não tem como negar que são muito, muito parecidas Então por conta desse detalhe A galera tá comentando que essa skin Ou vai ser uma versão do futuro do atemporal Ou vai ser uma versão feminina dele O que faz total sentido também Então eu quero saber as opiniões de vocês Qual você acha que faz mais sentido Ser a versão feminina ou ser a versão do futuro? Mas essa não é a skin que o pessoal mais está discutindo hoje Na verdade, a skin do outro lado do teaser O lado esquerdo do caveirão Com certeza que o pessoal mais está discutindo e teorizando Afinal, ninguém sabe de fato qual que é essa skin A outra, como eu disse, com certeza tem a ver com a temporal Mas essa da caveira Qual skin ela faz referência? Bom, primeiramente, eu falei já no vídeo de hoje mais cedo Ela lembra, pra mim pelo menos A skin do Ragnarok que também fazia parte do passe Lá da quinta temporada Olhem só, colocando a imagem do teaser Do lado da imagem da skin do Ragnarok São bem parecidas de fato Mas olhando pelos pequenos detalhes A caveira não é exatamente igual O nariz é diferente E a parte dos dentes também é um pouco diferente, né? Mas claro, no geral, são muito, muito parecidas Então não tem como descartar a hipótese De que ela faz referência à skin do Ragnarok Mas a galera percebeu um pequeno detalhe muito interessante Que olhem só, prestem bastante atenção A caveira, dá pra ver que ela está usando um traje Porque olhem só, na parte de baixo, no pescoço, vou dizer assim Tem um formato circular Com certeza vai um capacete ali, né? Cobrindo a parte da caveira do personagem, né? E por conta da skin, né? Provavelmente usaram o capacete A galera comentou bastante Que pode ser a skin do Dark Voyager Exatamente, essa skin aí que lançou no passe Lá da terceira temporada ainda Há muito, muito tempo atrás Porque a skin usa um traje preto de astronauta E olhando a skin do teaser Dá pra ver que o caveira, né? Provavelmente está vestindo um traje preto Também muito parecido com a do Dark Voyager E outra coisa A gente nunca descobriu de fato O rosto da skin do Dark Voyager Como eu já disse Ele foi lançado há muito tempo atrás Mas o rosto nunca foi revelado Quem sabe é essa caveira aí E por conta da possibilidade da caveira Usar um capacete Muita gente está teorizando também Que no caso É a própria skin do Visitante Isso mesmo No teaser anunciado ontem Eu falei, né? Que aparece o símbolo Exato que tem na skin do Visitante Correto? Ou seja, com certeza Ele tem a ver com a próxima temporada Do jogo também E por conta da skin do caveira Poder usar um capacete Muita gente fala Que pode ser o Visitante Mas não só por conta disso Olhem só na parte da orelha Vou dizer assim ali da caveira Tem meio que um buraco, né? Meio que uma parada circular ali, tá ligado? Onde eu estou mostrando Na flecha para vocês E olhando o capacete do Visitante Ele tem um formato muito parecido Ali também Então quem sabe Pode ser a skin do Visitante Ou seja Essa skin da caveira Tem três teorias rolando na comunidade Em relação a ela Ela pode ser a skin do Ragnarok Ou pode ser a versão do futuro Passado do Dark Voyager Ou uma versão Da skin do Visitante Na questão do passado O futuro também E eu quero saber quais são As opiniões e teorias de vocês A respeito dessa skin Aí, né? Com certeza Gerou muita curiosidade Por parte da comunidade do jogo Mas além disso tudo Também tem um detalhe muito importante A respeito dessa skin da caveira Lá na China Por questões de leis do governo Tudo mais Eles não puderam colocar a caveira No teaser de hoje Então olhem só o teaser Que eles anunciaram Lá na China Aparece uma máscara na caveira Isso mesmo Então pode ser que a skin Não vai usar um capacete E sim uma máscara Que no caso é essa máscara aí Que eu achei bem bacana De qualquer forma E já que esse vídeo É sobre teorias Eu quero falar agora A minha teoria A respeito do tema Do próximo passe de batalha do jogo Eu acho pelo menos Que no próximo passe Vai ter uma mistura Das skins de antigos Passes de batalha Tá ligado? Porque no primeiro teaser Que eles anunciaram Apareceu o depósito empoeirado Que é um antigo local no mapa Ou seja Eles já indicaram pra gente Que no mapa da próxima temporada Vai ter antigos locais no mapa Por conta do tema Ser viagem no tempo E tudo mais Mas por que hoje Apareceu a skin do atemporal No teaser Eu acho também que no passe Vai ter uma viagem no tempo Assim como no mapa do jogo Vai ter skins de antigos Passes de batalha Mas é claro Um pouco diferentes Pelo menos Essa é a minha opinião Eu quero saber Se vocês concordam comigo ou não E se você tem outra teoria Fica à vontade Para deixar nos comentários também E claro Tudo que tem a ver Com a próxima história do jogo Com certeza É a esfera de energia Lá no centro do cofre Hoje na verdade Ela já mudou de estágio Ela está no estágio 3 Que no caso É o estágio final Ou seja Ela está muito colorida Muito viva Com vários rachaduras Com muitos plasmas Olhem só o barulho Que ela já está fazendo Durante uma partida Conferem só Como deu para perceber Ela já está emitindo um som bem alto Com certeza Alguma coisa vai acontecer Com essa esfera De energia E prestem bastante atenção Esses plasmas aí Eu chamo de plasma Mas eu não sei o nome exato Disso aí Que são essas linhas Que saem da esfera Aparecem no teaser Nos teasers na verdade Que eles já anunciaram Olhem só Por exemplo No teaser anunciado hoje Ali perto da skin do Atemporal E perto também da skin do Caveirão Tem esses plasmas Passando ali Bem transparente Ou seja Confirmando assim O que a gente já sabia Basicamente Que a esfera Tem tudo a ver com o tema Da próxima temporada De viagem no tempo E tudo mais E na verdade Muita gente já percebeu Que tem uma árvore ali Perto do cofre Que já mudou a cor Olhem só Que no caso É essa árvore aí Muita gente está comentando Que mudou a cor da árvore Que ela voltou no tempo já Manos Ou seja A esfera que vai causar no mapa Essa viagem no tempo Na próxima temporada Uma parada Que eu achei bem legal Mexendo com as forças do cofre E tudo mais E por fim Gurizada Os últimos dois assuntos Que eu separei nesse vídeo Fugindo um pouco aqui Do tema da próxima temporada Eu quero falar sobre os desafios Da prorrogação E a copa do mundo Bom Se você não completou os desafios Da prorrogação Preste atenção Porque os desafios vão terminar Já no lançamento Da próxima temporada Tá E ontem Lançou os últimos três desafios Da prorrogação Que são esses desafios aqui Um deles É para você ficar Entre as 15 melhores duplas Ou esquadrões com um amigo Fazer isso em cinco partidas Assim você ganha 10 mil de experiência Outro desafio É para você causar dano Com SMGs a oponentes 2.500 de dano no total Ganhando 10 mil de experiência também E o último desafio É para você marcar um gol Em um campo de futebol coberto Assim você tem uma tela De carregamento bem bacana De graça Aí na sua conta Se você não sabe Onde é que fica o campo De futebol coberto Ele fica bem perto De Torres Neu Tá exatamente Onde estou mostrando o vídeo Para vocês É só você marcar o gol de Boza Que você completa o desafio Sem nenhum problema E agora Eu quero falar sobre a Copa do Mundo No domingo Aconteceu as finais Da Copa do Mundo Do modo solo E foi empolgante demais Tenho certeza Que se você assistiu Você com certeza Curtiu o momento Porque foi muito emocionante E olhem só o top 10 Na primeira colocação Ficou o jogador americano Dos Estados Unidos Chamado Buga Ele somou 59 pontos Manos Ele teve um desempenho Sensacional Quase o dobro de pontos Do segundo colocado E ele levou para casa Mais do que merecido 3 milhões de dólares O cara simplesmente Virou um milionário E um detalhe É que o King Jogador argentino Ficou na quinta colocação Ele ficou com 30 pontos E levou para casa 900 mil dólares E mano Ele jogou demais Tenho certeza Que se você assistiu Você torceu para ele Porque ele representou Muito bem O nosso servidor Aqui da América do Sul Parabéns King Você jogou muito Garoto 13 anos apenas E já levou para casa Essa bolada De dinheiro Ainda é muito merecido De verdade Mas então é isso galera Espero que vocês tenham gostado Aqui do vídeo Deixe embaixo Nos comentários A sua teoria A respeito da próxima temporada E o tema das skins Do próximo passo de batalha Porque afinal O teaser de hoje Deixou muitas coisas no ar Aí na comunidade do jogo E também comente o que você acha Que vai aparecer no teaser Que eles vão anunciar Amanhã de manhã Às 11 horas No horário de Brasília Claro Eu vou trazer ele aqui No canal o mais rápido possível Para vocês E se você chegou até aqui Quer dizer que você gostou do vídeo Então deixa o dedo no like Porque não custa nada E vai estar me ajudando demais E mande esse vídeo Para todos os seus amigos Que estão muito ansiosos Para a chegada de quinta-feira Afinal A temporada 10 Vai ser lançada E promete muitas coisas interessantes E para deixar nos comentários As opiniões E teorias deles também Então é isso galera Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu Falou E eu fui E aí E aí E aí